Viu mais um aqui, vamos lá? E aí, Diguinho, beleza, mano? Aí, esse mic aí é uma obelisca azulejo, velho. Morde franho, cara. Aí, só enganando, só, mano, falando que tá com a mina aí. Esse mic aí é zoado. William São Mateus. Ah, obrigado, viu, William? Obrigado, São Mateus, vamos lá.